Oi gente, eu sou a Tata e hoje eu vim responder uma pergunta que eu recebi lá no Instagram, se você não me segue, me segue lá. E a pergunta é a seguinte, às vezes ela parece estar afim, noutras parece que não quer saber e só me ver como amigo. Super comum isso, eu recebi muita, 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 muita pergunta em relação a estar apaixonado pelo amigo, pela amiga, ou então de não saber se a pessoa está afim, não conseguir compreender os indícios, de uma hora parece uma coisa, de outra hora parece outra. Inclusive essa de aprender os indícios, eu fiz um videozinho de um minuto muito fácil, card, pra vocês verem, principalmente os homens em relação às mulheres. E por que que é tão comum essa confusão entre amor e amizade? Por que que as pessoas ficam na dúvida? Eu não tô entendendo se ela é minha amiga, eu não tô entendendo se ela tá interessada em mim, não tô entendendo se eu tenho chance, se eu não tenho. Porque é parecido, no início é parecido. A gente tem que ter muita amizade dentro de um relacionamento. Quando é amor, também tem amizade ali dentro, sabe? E quando é amizade, também tem amor ali dentro. Mas o lance é, vai mais pro lance da paixão, da conotação sexual da coisa. Tem química, tem ligação, é isso que faz diferença. Tem ligação carnal, porque com o teu amigo, com a tua amiga, tu tem aquela ligação carnal de carinho. Aquele lance do espaço que eu sempre falo pra vocês, que a gente não deixa pessoas ficarem muito próximas da gente, se a gente não gosta delas, não tem carinho, não sente atração, mas um amigo, uma amiga, tu deixa teu amigo, tua amiga deitar no teu colo, te dar um abraço, ficar encostado em ti. Então é realmente difícil, é realmente ali ó, na minúcia, realmente confunde. Mas a diferença tá nessa, no lance carnal, no lance do desejo. Tá, mas eu desejo, eu olho pra cara dela, eu olho pra cara dele e eu queria muito, queria muito poder dar um beijo, queria muito evoluir a nossa relação, mas tenta perceber nas reações dele, dela, se ela também queria, se era recíproco dele e dela falando pra todo mundo, né, não respondendo o nosso amigo aqui. Como que é esse olhar? Como que é? Tem a segunda intenção? Não tem? Gente, isso é muito delicado e é muito importante perceber isso, porque aí entra aquele desespero maior. Qual que é o maior desespero de quem tá apaixonado por um amigo ou por uma amiga? É se declarar e perder a amizade, né? E a partir do momento que tu confia na pessoa, aquela pessoa é tua amiga, se bota num outro lugar. Tu confia na pessoa, a pessoa é tua amiga e tu vai lá e se declara. Pô, caramba, cara, tava me olhando com esse, com esse olhar malicioso, muitas aspas, tá, que eu sei que não tem mal. Esse tempo todo eu tava aqui super à vontade, achando que era uma amizade, que era sincera e que era, tinha um interesse por trás. Então, ai gente, muito delicado, realmente não é fácil, não é fácil. Minha opinião sincera é que em relacionamentos nem tanto, mas na conquista rola muito o ego, muito, muito mesmo. Muito mais do que sentimento. Ai, meu Deus, que bomba, como assim, Tata? Claro que não, a gente conversa, a gente é muito aberto um com o outro, a gente é muito amor, muito carinho, muito sentimento, muito, muito tudo. Tudo bem, tudo bem, eu entendo essa tua visão, respeito, tudo certo, pode até ser. Mas, não tem como a gente não ser ego na conquista, por quê? Quando eu digo ego, eu tô me referindo a quê? A gente nasce lindos, maravilhosos, plenos e completos, não faltando absolutamente nada na gente. Ai, chega ali na idade da puberdade, às vezes até antes, até crianças, a gente vê que a gente começa a se interessar por outras pessoas, do jeito diferente, do jeito que não é amizade, que não é nada disso, do jeito que dá vontade de estar com aquela pessoa e de interagir com aquela pessoa de um jeito diferente. Com base no quê é aquela pessoa? Por que aquela pessoa? Por que que no colégio, quando a gente é pequeno, numa sala de 20, 30 alunos, dependendo do colégio, sei lá, 70, como é que tá hoje em dia as salas de aula? Eu já estudei em colégio com 12 alunos numa sala, juro, só 12, e já estudei num colégio com 70, então, enfim, entre esse meio aí... Por que aquela pessoa que desperta interesse na gente, né? Diz respeito a ela ou diz respeito a nós? Diz respeito a nós, diz muito respeito a nós. Com base nas nossas crenças do que a gente gosta, do que a gente não gosta, em relação à personalidade daquela pessoa. Às vezes tu gosta de uma pessoa mais firme, mais braba, mais séria, às vezes tu gosta de uma pessoa mais meiga, mais tranquila, mais quietinha. Às vezes tu gosta daquela pessoa palhaça que te faz rir, que fala alto e aparece pra turma toda. Ou no trabalho, enfim, é porque eu tô dando exemplo lá do colégio, né? Com base no quê que é isso? Com base nas coisas que a gente já viveu, com base nas coisas que a gente já aprendeu, com base às vezes até... Olha o exemplo. Num desenho, num filme que a gente via quando a gente era criança, e a gente achava aquela personagem, aquele personagem encantador, e aquilo meio que cravou aquilo em ti. Teu pai tratando a tua mãe de determinada maneira, tu registrou aquilo na tua cabecinha como sendo super positivo, que lindo aquilo que meu pai vai fazer com a minha mãe. Ou então repugnante, eu repugno quando meu pai olha com olhar de superioridade pra minha mãe, então eu não gosto de homens que olham com olhar de superioridade pra mim, entendeu? Tá tudo na minúcia. Enfim, essa volta toda pra falar o quê? Que a conquista diz muito mais sobre a gente do que sobre a pessoa, muito mais. Diz muito mais sobre o que a gente quer encontrar numa pessoa, o que que a gente espera daquela pessoa, e o que a gente quer dar pra aquela pessoa. Então, voltando à pergunta, às vezes parece que ela tá afim, e às vezes só me vê como amigo. Minha opinião, tá, amigo? Minha opinião. Já vi muito isso acontecer. A pessoa tá lá, no caso ali, quem mandou a pergunta é um homem, e que a menina que ele tá afim é uma mulher. O que que pode acontecer? Uma das hipóteses que é a mais comum de todas. Não, ela não tá apaixonada por ti. Não, ela não quer um relacionamento contigo. Sim, ela é tua amiga. Sim, ela gosta da tua companhia. Só que ela gosta quando ela tá carente. Quando ela não tem aquela coisa que ela espera, do crush dela, ou das pessoas que ela tá afim, né? Porque não precisa estar apaixonada por um só quando você tá solteiro. Ou do, sabe assim, ela tá esperando vir um cara legal, que preencha todos esses quesitos que ela quer, inconscientemente. Só que enquanto não vem, ela passa tempo o quê? Com o amigo ali. Tu meio que preenche vários desses quesitos, entendeu? Tu preenche vários buraquinhos do coração dela ali. Vários. Mas será que preenche o do amor? Ah, eu fui muito cruel? Fui cruel? Desculpa se eu fui cruel. A intenção não é essa. A intenção é só te alertar. Vou alertar todos vocês que estão vendo esse vídeo, né? Isso é super comum. A pessoa, por ego, ela não consegue chegar e deixar bem claro, ó. O limite é aqui, ó. É amizade. Por quê? É muito bom ter alguém massageando o nosso ego. É muito bom a gente sentir que a pessoa tem um interesse. Tata, isso é perverso. Não, isso não é perverso. Isso é humano. A gente gosta que as pessoas admirem a gente. Mesmo que seja com um olhar diferente. Mesmo que seja com um olhar que tu tá vendo que, poxa, não é recíproco. Mas aí chega aquele dia que ela tá carente, é recíproco. Chega aquele dia que o carinha outro lá, que ela tá afim, foi legal, não conversou com ela naquele dia, não deu a atenção que ela merecia, que ela queria. Mas aí tu tá sempre ali. Tu tem isso pra entregar pra ela. Desculpa se eu machuquei, mas assim, minha opinião é essa. Acredito que quando tem uma amizade e ela evolui pra um lance maior, as duas pessoas percebem. Pode não ser o teu caso, pode não ser o caso de quem tá vendo o vídeo também. Pode ser que realmente evoluiu ali de amizade. E não é nem questão de evoluir, né? Não tem hierarquia isso. Mudou o espaço de amizade pra um interesse amoroso. E aí agora o que que vai acontecer? Tu vai perceber indícios dela, tu vai, mas pelo jeito que tu falou, que tem algumas vezes que parece que só te quer como amigo, ela não tá deixando claro que o negócio é recíproco. Quem aí já começou um relacionamento sendo amigo da pessoa e aí depois evolui? O negócio é muito natural. O negócio vai indo. Às vezes desperta primeiro de um lado e aí depois o outro lado vem. Nossa, é verdade, acho que a gente podia ter alguma coisa a mais além da amizade. Às vezes acontece assim. Então vai ver tu tá nessa fasezinha aí. Mas quando passa muito tempo, muitos anos e o negócio não rola, não vai rolar mais. Sabe? É raro. Ai, Tata, mas eu conheço fulaninho que eles foram amigos 25 anos. Não é mentira, eu achei. Foram amigos 8 anos e aí depois que eles... Tudo bem, mas é raro, cara. Quantas pessoas tu conhece que aconteceu isso? Então, na minha opinião, acho que pode ser muito mais ego, pode ser muito mais em relação às coisas que ela espera dos outros e não recebe. E aí recebe de ti. E aí tem momentos que é conveniente, muito conveniente receber isso. E tem momentos que não. E aí parece que tem momentos que vocês são amigos e tem momentos que não parece que ela realmente quer, tá? Essa é a minha opinião. Espero que esse vídeo tenha sido útil, você tenha despertado algumas coisinhas na cabeça de vocês. Então, como sempre, queria falar pra vocês que os comentários aqui estão abertos pra vocês debaterem o tema, trocarem informações. Eu quero que aqui nos comentários seja um espaço, seja um fórum mesmo pra essa troca, tá bom? Independente de eu estar ali ou não, eu tô sempre ali conversando com vocês, respondendo vocês, mas eu queria que vocês sentissem à vontade. Esse canal é meu, eu tô cedendo esses espaços pra vocês, então se sinta super à vontade pra ir aqui, comentar, conversar com o pessoal, tá bom? Foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!